Eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego 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 Pensado na palavra A manhã começou a dançar E passou 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 a dançar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego 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 Ai, tengo empato A manhã começou a dançar E passou a minha vida